Música Em todo o país há mais de 41 mil creches públicas. São nessas instituições que as crianças aprendem a interagir socialmente, a desenvolver autonomia e habilidade motora. E Anny entrou na creche com 3 anos de idade. Hoje com 6, conta o que mais gosta de fazer no ambiente escolar. Estudar, brincar, dormir, comer, jantar, almoçar. Toda escola devia ter que ser assim. E se depender do MEC, Anny, vai ser sim. A pasta propõe universalizar a pré-escola até 2022. Para isso, quer acelerar a conclusão de mais de 4 mil creches paradas desde 2007. A meta faz parte do compromisso pela educação básica, anunciado agora em julho. O secretário de educação básica do MEC, Jânio Macedo, explica como o plano será executado. A gente verificou que nós temos aproximadamente 4 mil e 800 creches cujas construções foram iniciadas e não foram concluídas. Então, para que a gente possa estabelecer uma política de continuidade da construção dessas creches, a gente entende que, primeiro, nós precisamos saber quais foram as razões que levaram à não conclusão dessas 4 mil e 800 creches. Para que a gente possa, eventualmente, fazer uma correção do programa. É todo um pacote de redesenho da assistência às crianças de 0 a 5 anos, para que elas possam ser acolhidas pelas escolas. Nesta escola em Brasília, estudam 150 crianças entre 0 e 5 anos. Elas ficam aqui em período integral. Camila Inará é mãe do pequeno Davi, um dos alunos da creche. Para ela, o suporte da instituição é fundamental. Para mim, é muito importante. Eu deixo meu filho aqui às 7h30 da manhã e busco às 5h30 da tarde de consciência tranquila. O objetivo do MEC, com o Compromisso Nacional pela Educação Básica, é impulsionar a educação brasileira para que o Brasil seja referência na América Latina até 2030. O nosso primeiro passo, nosso primeiro horizonte é 2030, onde a gente espera que até lá, esse trabalho que se iniciou agora em 2019, a gente possa pelo menos estar começando a acolher os frutos desse trabalho ou até então construindo os primeiros pilares desse trabalho que a gente espera que se perpetue no tempo, que se alongue no tempo e assim a gente possa ter efetivamente uma educação de qualidade para os jovens brasileiros. Legenda Adriana Zanotto